Nessa linha, é a notícia de hoje de manhã também, de que amanhã, a partir de amanhã, a Rússia corta o fornecimento do gás para a Finlândia. Então, a partir de amanhã, a maior companhia de gás da Finlândia, Gazum, disse que a partir das 7 horas da manhã, horário local, estará suspenso o fornecimento, os russos teriam comunicado que estaria suspenso o fornecimento de forma definitiva do gás para o território finlandês. E isso, claro, tem uma série de situações a serem suscitadas por que os russos tomaram essa medida. Claro que o applying, a entrada, o pedido de entrada da Finlândia na OTAN pesa bastante, e outra questão que pesa bastante também é o fato da Finlândia não ter anuído, não ter topado pagar o gás em rublos. Então, vejam, a partir de amanhã, às 7 horas da manhã, horário local, suspensas as entregas do gás russo para a Finlândia. Notícia que saiu essa manhã e confirmada pela companhia, pela maior companhia de gás da própria Finlândia. A União Europeia é o maior consumidor do gás natural da Rússia, diversas estruturas foram construídas, inclusive no período soviético, com o objetivo de suprir as necessidades de gás da Europa. A Rússia, num primeiro momento, cortou o fornecimento de eletricidade para a Finlândia e agora corta também o fornecimento do gás. A Finlândia é o terceiro país que recebe esse tipo de sanção por parte da Rússia, tendo sido precedida pela Polônia e pela Bulgária. Então, não tem mais gás russo para a Finlândia, gente. A partir de amanhã, às 7 horas da manhã. A partir de amanhã, às 7 horas da manhã. Então, eu quero, nesse momento, também entender da seguinte forma. Nós estamos tratando de um jogo de gato e rato, aonde a União Europeia diz que colocará o petróleo e o gás russo sob sanção ou sob restrição, no caso do petróleo, sanção total, no caso do gás, restrições. E a Rússia, também por seu lado, diz, olha, um diz para o outro, eu não quero mais vender para você, eu não quero mais comprar. Agora, vamos ver quem precisa mais de quem. Nessa brincadeira, só quem ganha dinheiro é o acionista, é o shareholder desse gás, desse petróleo, que vai com o preço lá para cima e que acaba encontrando destino, se não em direção à Europa, em direção, no caso, o russo, ao Oriente. E outros países, outros players, acabam se responsabilizando pelo suprimento desse gás que falta, de alguma forma, ou que faltará, de alguma forma, à Europa. Essas situações são muito relevantes, são muito importantes e elas precisam ser de conhecimento público. A Alemanha prometeu enviar, também na manhã dessa sexta-feira, os primeiros 15 Gepard para a Ucrânia. Diz que isso ocorrerá no mais tardar até julho. E, claro, a Ucrânia criticou, ontem houve uma crítica enfática do ministro da Defesa Ucraniana em relação à demora da Alemanha para o suprimento dos equipamentos militares prometidos. E, claro, a Ucrânia com o suprimento dos equipamentos militares prometidos.